Um ônibus chega a um terminal rodoviário a cada quatro dias. Cada quatro dias. Um segundo chega ao terminal a cada seis dias. E um terceiro a cada sete dias. Então, sublhando. Numa ocasião, os três ônibus chegaram ao terminal no mesmo dia. Então, os três ônibus chegaram no mesmo dia. A próxima vez em que chegarão juntos novamente ao terminal, ocorrerá depois de... Ai, Renato, eu não interpretei. Eu só subliei. Porque primeiro a gente sublinha, depois interpreta. Agora, você já sabe, já sabe que o problema é o quê, galera? Você tem que sublinhar para interpretar. Mas você, estudando, revisando, exercitando na técnica R, você sabe que o macete 1 passa essas três ideias. Olha a primeira ideia. Tanto em tanto tempo. Ó, a cada quatro dias, a cada seis dias, a cada sete dias. Tanto em tanto tempo. Primeiro macete. Segundo. Segunda dica. Num instante estão juntos, ó. Numa ocasião, os três chegaram ao terminal no mesmo dia. Num instante juntos. A segunda. E a terceira? A próxima vez que vai acontecer, ó. A próxima vez em que chegarão juntos novamente. Terceira, a próxima vez que vai acontecer. visualizou essas três ideias. Tanto em tanto tempo de identificação. Num instante juntos. Próxima vez que vai acontecer. Comenta aí. Visualizei. Comenta aí. Se você visualizou, comenta aí. Visualizei. Comenta aí que eu quero escutar de você. Comenta aí. Visualizei. Vai. Joga aí. Visualizei. Vai comentando. Já vou escrevendo aqui. Visualizei. Muito bom. Visualizei. Show de bola, galera. Por quê? Você tem o macete 1. Visualizei. Então, galera. O problema é de quê? Esse problema. Interpretei, ó. MMC. Encaixou no macete 1. É MMC. Encaixou no macete 1. É MMC. Acabou. Simples assim. Maravilha? Os três vão encaixar. Renato, se só passar uma ideia, MMC sempre vai passar as três. Beleza? E agora, como é que eu resolvo? Aí entra a técnica R, que é o que a gente está fazendo agora na prática. Para ir para o MMC, a gente calcula o MMC. Calcula. Calcula o MMC de quem? De 4, de 6 e de 7. Vamos lá, ó. 4, 6 e 7. Vamos calcular esse MMC? Calcular o MMC, a gente ensina lá no curso de matemática básica para os Correios que, ó, você divide por 2. É dividir pelos números primos, né? O que é número primo? Que é divisível por 1 e por ele mesmo, tá? Então, mas fica tranquilo. Nosso curso de matemática básica tem tudo. Você vai dividir, ó, 4 dividido por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3, 7 por 2 não dá para dividir, repete. Agora, dá para dividir por 2 de novo, 1, vou deixar a tela aqui, 1, 3 e 7, repete. Agora, por 3, 1, 1 e 7, e agora por 7, 1, 1 e 1. Show de bola? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todo mundo. 7 vezes 3, 21, 42, 84. Então, isso vai, a próxima vez que eles vão estar juntos, vai ser daqui a 84 dias. Marco o V da vitória na letra D. O que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora, galera? O que você vai fazer agora? Você vai revisar essa aula, mais importante, revisar. Depois você vai estudar as aulas de MMC do curso, tem muito mais questões, e fazer as questões de prova de MMC do curso de exercícios IBFC. Exatamente essa sequência. Ah, mas isso daí é só para quem é aluno. Exatamente. Quem é aluno, faça isso. Ah, Renato, mas eu não sou aluno. Então, eu te pergunto, você quer ter o nosso acompanhamento do zero para o concurso dos Correios, fazendo parte do seleto grupo dos 5% do MPP Correios? O 5% do MPP Correios? Se a sua resposta for sim, deixa eu te mostrar o que você vai ter acesso ao entrar nesse grupo dos 5% do MPP Correios. Você vai ter um curso de matemática básica para o Correios, onde a gente vai ensinar a somar, subtrair, multiplicar, dividir. Chega de ficar travado na hora de fazer continha. Chega de olhar lá a aula e não conseguir aplicar. Só depois do curso de matemática básica, você vai para o curso de matemática para os Correios. E também temos, esse é o curso de dobradinha, um curso de português para os Correios, ou seja, as matérias que mais importam. Inclusive, hoje, 7 horas da noite, tem uma aula de crase para os Correios com o professor Arnaldo. Esteja aqui no nosso canal ao vivo, tá? Além disso, você vai ter um cronograma de estudos do zero avançado. O que é o cronograma de estudos? A gente vai te falar tudo o que você tem que estudar, a sequência. Dia 1, estuda adição e subtração do curso de matemática básica. Dia 2, estuda isso. Dia 3, dia 4. E você mata todo o conteúdo. Suporte e tira dúvida do aluno. Se tiver alguma dúvida, baixa cada aula que tira dúvida. PDF de acompanhamento para você ir fazendo as suas anotações. E o resumo da aula. O que é o resumo da aula? É o material com todas essas minhas anotações aqui e do Marcão. Para você, na hora de revisar, não perder tempo. Está tudo anotado. Está bom? Ah, está bom, Renato. Mas, pô, quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento. Pensa comigo. Só o curso de matemática para os Correios é 327. Se tu for comprar agora com a minha equipe. E o curso de português também é 327. Então, esses dois cursos sozinhos, o total seria 654. Por quê? Porque nós preparamos uma promoção especial para quem adquirir esse curso hoje. de 654 por apenas 12 de 33,76. Isso mesmo. 12 de 33,76. Cara, o primeiro salário já paga isso, ainda mais depois do aumento que teve. Já paga. E é um salário que você vai ter para a vida toda. E se você pagar à vista, tem mais um descontinho. À vista é 327. À vista, ou seja, à vista, sai dois cursos pelo preço de um. E à vista, você pode pagar no cartão de crédito e no Pix. À vista, no cartão de crédito e no Pix. 12 vezes de 33,76 é no cartão de crédito. Tá? Ah, eu quero parcelar em menos. É só na hora lá você escolher o número mínimo. Quantas parcelas você quer. Esse daqui é o maior número de parcelas que você consegue. Ó, se você quer, tá? Se você quer, o link, a minha equipe está colocando no chat agora. E também eu coloquei nos... Se você está vendo a gravação, eu coloquei nos comentários. Entra nos comentários. Primeiro, o fixado tem o link desse curso. Tá bom? Então, não perde tempo. Já vai. Porque a gente não parou por aí. Pensando em vocês, nós preparamos dois bônus especiais. O bônus 1. Um curso de exercícios de matemática para IBFC. Cara, a gente está te dando mesmo. Tu não vai pagar nada lá mais por isso. Você vai ter um curso de exercícios de matemática da IBFC. E um curso de exercícios de português da IBFC. Vai ter que pagar mais 50, 47, mil reais a mais para ter acesso a isso. Já é teu. Porque a gente sabe que você estudando, seguindo o nosso método, depois fazendo só a questão da banca separada por assuntos, tu vai detonar. E não é justo cobrar mais para você. Esse é o valor. Tá bom? Isso tudo aqui de graça. Então, não perde tempo. Você ainda vai ter garantia de sete dias. Pode comprar. E um ano de acesso. Beleza? Porque matemática e português, você consegue estudar para outros concursos. Tá? Então, um ano de acesso. Então, não perde tempo. Promoção especial. Vai lá, ó. 654 por apenas 12 de 33,76 no cartão. Ou 327 à vista no Pixi e no cartão. Pode parcelar em menos. Então, não perde tempo. Aqui nos comentários tem um link. Clica. E eu te vejo lá na aula para a gente detonar. Show de bola? Ó. O Alex. Fico muito feliz de saber. Curso é ótimo. Só compre. Não vão se arrepender. Que bom. Que bom, Alex. Que bom que você está com a gente. No grupo de 5%. MPP Correios. E a Rafaela. Ó. Que legal, ó. Ó. Renato, fiz concurso da Iagro ontem. Dei risada quando vi as perguntas. Dei risada. Muito obrigado. Tenho certeza que fui bem. Esperar sair o gabarito. Parabéns, Rafaela. Agora manda para a gente aí. Quando sair o gabarito, como é que você foi. Valeu? Foi um prazer te ajudar nessa. Então, não perde tempo. O link está aí. Show. Beatriz. O curso da PF tem material de matemática básica até avançado? Sim, Beatriz. Todo o conteúdo, no grupo dos 5%, MPP PF, você vai ter do básico até o avançado. Qualquer dúvida, fale. Se você, ah, preciso falar com alguém, estou com alguma dúvida, não tem problema, galera. Manda mensagem, ó. Fala com a minha equipe. Nesse WhatsApp aqui, eles vão tirar todas as suas dúvidas para você vir para o grupo dos 5% e ser mais um que vai superar o seu bloqueio, gabaritar a matemática e racionógica e dar risada igual a Rafaela. Show de bola? Valeu, família. Então, é isso. Estou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o teu like aqui, se você aprendeu. E se você chegou até aqui, cara, eu quero que você comente aí, MMC, que aí eu vou saber que você chegou e aprendeu. Valeu? Estamos juntos. Estou ficando por aqui. Hoje, 7 horas da noite. Tem aula de português, crase para os Correios e BFC com o professor Arnaldo. Venha, se você não conhece, conheça. Um dos melhores professores do presencial do Rio. Nós trouxemos para o método LMPP. E, quarta-feira, 8 horas da noite, tem aula também para os Correios. Não perde, porque o MPP não paga. Beleza? Maria do Socorro, vocês podem informar o WhatsApp do MPP? Maria, está aí. Está aqui na tela o WhatsApp, está legal? Da nossa equipe. Esse é o WhatsApp da nossa equipe. Beleza? Paulo Henrique, as questões, às vezes, têm mais de uma resolução. Eu fico perdido. Paulo, por isso que você precisa de um método, para você seguir passo a passo. Viu hoje? Te dê os dois macetes, tu resolve e vai ser feliz. Show de bola? E, Maria, está aí o link do WhatsApp do MPP. Show? Tamo junto. Tô ficando por aqui. Nada, 8 horas da noite, quarta-feira. E hoje, 7 horas da noite, português. Valeu? Tamo junto. Tô ficando por aqui. Um grande beijo. Até a próxima aula. Até quarta, né? Valeu!